Por acaso a quarentena tá te matando, mano, você já não aguenta mais estudar pro vestibular caso você esteja fazendo isso, ou sei lá, dar like nas fotos dos seus amigos, já deu like em todas as fotos no Instagram, então já cola com nós, porque hoje eu vou te dar 7 dicas do que aprender durante essa quarentena. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É, eu sei, a piadinha já tá batida já, né mano? Não, vai, tira esse bagulho aí, eu tô só zoando, tá só gastando. E aí pessoal, todo mundo enjoado já, piadinha de quarentena, já ninguém aguenta mais, covid-19 já tá indo, é pra 2025, entendeu? 19, 2025, tá indo lá. E hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, mano, do que fazer durante essa quarentena, porque todo mundo já tá dando algum tipo de dica. Mas essas dicas que eu vou dar são dicas, assim, são diferenciadas, né? Eu diria que coisa qualidade, né? Você tá na época de vestibular, ou se você tá à toa, essas dicas vão te ajudar a dar um up, assim, na vida. Mas antes disso, eu tenho que te convidar a seguir a gente lá no Instagram, mano. Eu não sei o que você tá esperando ainda. A gente começou um Instagram novo, arroba guianoiz, que tá aparecendo aqui na tela, arroba guia.noiz. A gente tá fazendo muito conteúdo pra você, tem conteúdo sobre carreira, profissão, decisão, como se desenvolver como pessoa. Você que tá pensando agora em entrar pra faculdade, tá querendo se desenvolver, essa página no Instagram foi feita pra você. Então vamos pra primeira dica? Primeiro de tudo, é aquela promessa que a gente sempre faz, né? A promessa pra Deus, que é aprender uma nova língua. Mano, é possível aprender uma nova língua na internet? Sim. Mas eu vou te ser sincero, provavelmente, you don't, you will not speak English like me. Então tá vendo? Aí aqui, ó, é mais ou menos o que a gente começou ali, né? Don't motherfucker. Você aprende uma palavrinha ou outra, mas conversar mesmo, trocar aquela ideia, mano, você só vai aprender na prática. Não tem jeito. Mas o ideal de aprender uma nova língua é, você vai poder fazer pesquisas na internet em inglês, isso é muito legal, você conhece um mundo novo, além de você poder entrar nesse site, tá todo mundo de quarentena, todo mundo à toa, mano. Então você entra nesse site, troca uma ideia em inglês, talvez você aprenda muito rápido. A segunda dica, que também é uma língua, mano, a língua do futuro, a programação. Você pode pensar, porra, no programação, eu não mexo com o computador. Mano, vale a pena você aprender pelo menos o básico. Que tal? Tem muito tutorial na internet, pelo menos aprender o básico ali, uma língua, um C++, um Java. Eu tô falando assim, mas eu nunca parei pra aprender também, mano. Eu tô doido pra parar pra aprender, eu ainda vou separar um tempinho pra mim, pra eu aprender uma nova língua que é muito importante. Uma língua computadorizada, no caso, uma nova língua aí, né? Vocês entenderam? A terceira dica é uma dica, assim, que você tem que ir na manha, né, pra você não fazer merda, mas que vai fazer toda a diferença depois que você entrar na faculdade, mano, que é aprender a cozinhar. Vale muito a pena, sempre me falaram isso, aprende a cozinhar, aprende a fazer alguma coisa, e eu ficava com preguiça. Cheguei aqui pra morar sozinho, cheguei na universidade pra poder fazer a minha própria comida e me ferrei. Então, tive que comer muito arroz ruim, duro, sem sal, muito salgado, macarrão esquisito, frango estragado, já comi também, aqui já teve de tudo, tá ligado? Então, assim, o miojo... Miojo é, miojo é, miojo é, miojo, mano. Você não tem miojo, mas não fique na base do miojo, então esse é o momento de você aprender a cozinhar. Começa do básico, começa aprendendo a fritar um ovo, fazer um omelete, aí depois você já bota umas coisinhas no omelete, um tomate, uma cebolinha pra ficar aquele gosto, bem gostosinho, e depois vai pras coisas que você gosta. Uma lasanha, um escondidinho, aquelas paradas massa. Vai valer muito a pena, é divertido, chama tua mãe, teu pai, sua família, seu primo, seu papagaio, pra cozinhar com você, faz pra família, que não tem coisa melhor do que pegar a família de cobaia. Pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E claro, pra você aprender, você vai ter que pesquisar na internet, então já coloca no YouTube também, um tutorial sobre cozinha, como eu falei, começa pesquisando as coisas bem simples, as coisas bem mais práticas que você pode fazer com pouco ingrediente e que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Então pesquisa, coloca lá o celular do lado assim na cozinha, já vai assistindo o vídeo e já fazendo, porque isso só na prática. Bom, na verdade tudo, né? Tudo que você for querer aprender é na prática, mano, não tem jeito. Então vamos pra quarta dica. A quarta dica é um pouco diferente, você vai ficar, mano, mas como assim? Não tô entendendo. E é aprender Excel. Ah, Excel, Romulo, você tá de sacanagem. É Excel, mano? Você vai aprender Excel na porra da quarentena? Sim, mano, sim, faz muita diferença. Em qualquer profissão você tem que saber Excel. Desde uma médica, uma secretária, você tem que saber mexer no Excel, porque tudo tá lá, mano. Você vai fazer uma planilha, você vai colocar um gráfico, você vai precisar guardar alguns dados, você precisa do Excel. E como tudo que eu falei começa do básico. Pega aqueles cursinhos, mano. Tem, eu vou fazer já um jabá aqui, ninguém tá me pagando. Mas vai na Udemy, né? Tem uns cursinhos de R$19,90. Tem a Fundação Bradesco, que é gratuito. E isso eu vou fazer a propaganda, porque vale a pena. Eu aprendi Excel lá e sei muito de Excel hoje em dia por causa da Fundação Bradesco. Depois pega uns exercícios pra fazer e pratica, mano. Vale muito a pena. A quinta dica é escrever. Aprender a escrever. Mano, você vai falar, porra, mas tá mandando eu estudar, cabuloso. Se liga, escrever, mano, é tipo assim, é a base da vida. Se você sabe escrever, ler muito bem, se você sabe interpretar as coisas, você vai ser um cara bem sucedido, um cara ou uma cara muito bem sucedido. Isso aí não tem erro. Se você sabe escrever, você sabe colocar suas palavras num lugar. Então as pessoas te entendem, você sabe se expressar. Isso é muito bom. E como é que você pode começar a treinar isso agora pela internet? Tem muitos sites, tem muito, né? Já começa, testão do Facebook e do Instagram é o básico, né? Mas você pode, por exemplo, entrar nesses sites que dá pra você criar um blog. Você pode criar um blog sobre uma coisa que você gosta muito. Então vamos supor que você gosta muito de carro. Escreva, escreva um blog sobre um carro e tal e mande pra sua família, com seus amigos. Não precisa ser o famosão dos blogs, não. Mas é só pra você exercitar a escrita. E sempre esteja aberto a feedback, porque a galera vai te falar algumas coisas que você talvez é porra, tá escrevendo aqui igual um animal, né? Tudo bem, tá começando, é normal. E vale muito a pena. A sexta dica é exercício físico. Mano, exercício físico na época de quarentena é fundamental pra você se manter vivo, senão, na moral, a sanidade mental vai pro lixo, se você não fizer um, movimentar um pouco o corpo. E se você escrever exercício físico no YouTube hoje, provavelmente vai aparecer em casa várias dicas, porque todo mundo só fala disso. Então você vai aprender a fazer um monte de coisa. Tem gente que tá levantando até sofá, mano, pra fazer supime. Então, você com certeza vai ter um jeito de se exercitar dentro de casa. A sétima e última dica, não menos importante, é aprender sobre Photoshop ou edição de vídeo. Mas perguntei, vamos lá, aí você tá de sacanagem, já mandou fazer Excel, já mandou... Cara, hoje, se você aprende uma coisa dessa, você já tem basicamente uma profissão. Você já pode ganhar dinheiro até estando em casa durante a quarentena. Já parou pra pensar nisso? Pode ser você editando esse vídeo aqui. Eu mesmo aprendi na internet, desde como baixar o programa, como desenrolar, abrir o programa. Então, tudo isso, corte, fazer esses efeitinhos, tudo eu aprendi na internet. Você pode aprender, ainda tem uma profissão, ganhar uma grana no final dessa quarentena, tá aí pronto já pro mercado de trabalho. Já imaginou? Curtiu as dicas? Já coloca aqui nos comentários o que você já tá fazendo durante essa quarentena. Eu quero saber se você tá desenrolando, se você só tá ficando à toa, o que você anda fazendo. Já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.